O que é o seu dia? O que é o seu melhor? Bom dia! Oi, bom dia! Fiquem ligados, daqui a pouquinho tem Rural em cima da notícia e depois, e depois tem um musical de Tudo Um Pouco, é muita alegria! Bom dia, bom dia! Oi, bom dia! Érica Explosão, tudo em celulares, vem comprovar, Érica Explosão é o seu lugar. Vem pra cá, a loja Érica atende o seu pedido. Érica Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no Centro de Poções. Siga-nos no Instagram, arroba a loja Érica e confira nossas novidades. WhatsApp 9-8108-0519 ou 98130-3463. Érica Explosão! Salão Realce, de Pedro Dossel. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. 887, cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro Dossel e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, Antigo Luiziana, Bairro Tigre. Visite-nos, atendendo de segunda a sábado, das 8h às 12h e das 2h da tarde às 18h. Salão Realce! Trio CJ.net, web rádio, blog e carro de som. Agora, também com gravações. Rádio, carro de som e web rádios. De Poções para todo o Brasil. Ligue 77981357220. É o WhatsApp também. Notícias e informação na CJ.net. Com Carlito Júnior. PEL Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Arroz parbolizado Tia Maria, o quilo, R$ 5,39. Feijão Carioca Graciel, o quilo, R$ 6,99. Creme Cracker Vitarela Tostadinha, 350 gramas, R$ 3,99. Rosquinha Micos, 300 gramas, R$ 3,89. Wafer Balduco, 70 gramas, R$ 1,59. Maionese Quero, 200 gramas, R$ 2,69. Sardinha Manjuba, 88, 125 gramas, R$ 4,79. Massa para lasanha Dona Benta, 200 gramas, R$ 3,99. Macarrão Espaguete Petian, 400 gramas, R$ 2,09. Margarina Deline, 250 gramas, R$ 2,99. Farinha de trigo, fina, sem fermento, o quilo, R$ 4,89. Flocão Dona Clara, prêmio, 500 gramas, R$ 1,99. Mistura de creme de leite Mococa, 200 gramas, R$ 2,39. Mistura condensada Mococa, 395 gramas, R$ 3,89. Leite em pó Piracanjuba, 800 gramas, sachê, R$ 2,99. Café Pilão Almofada, 250 gramas, R$ 7,79. Água sanitária Teiu, o litro, R$ 1,89. Creme Dental Sorriso, 70 gramas, R$ 2,19. Creme de pentear Seda, 300 gramas, R$ 6,99. Sabonete Flor de P, 85 gramas, R$ 1,39. Lava Roupas Ariel, 700 gramas, R$ 11,99. Sabon em pó Brilhante Limpeza Total, 400 gramas, R$ 6,19. Lava Louças Teiu, 500 gramas, R$ 1,69. Papel higiênico Olé com 12 rolos, R$ 11,99. Linguiça Mista Avivar, o quilo, R$ 13,99. Coxinha da Asa Seara, PCT, o quilo, R$ 16,99. Salsicha Seara, o quilo, R$ 7,99. PEL Supermercados! Olha, tem uma sessão também de utilidades para o lá. PEL Supermercado! Rural em cima da notícia, oferecimento, TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. PEL Supermercado, melhor preço no atacado. E Salão Real se atendendo bem desde 1987. Direto da redação, CJ.net, notícias. Oferecimento, TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Olá, meus amigos e minhas amigas. Muito bom dia. Estou chegando para apresentar mais um programa rural em cima da notícia. Aqui na sua web rádio CJ.net, a caçulinha de poções em web rádio. Conexão com web rádio rural FM.net, amiga do homem do campo. Estamos também pela rádio popular FM de Monsanto e rádio imagem de Caetano Scansanção. Estamos ao vivo também no Facebook Carlito Longton, no YouTube canal Carlito B. Santos e também na rede Global TV. Várias opções para você nos ouvir e ver todas via internet. Hoje é quinta-feira, 18 de abril de 2024. Vamos juntos em mais um programa. O meu bom dia a você dos povoados, das fazendas, dos sítios, das cidades vizinhas. Muito bom dia. Uma ótima quinta-feira. Vamos conferir então já o que será destaque no programa de hoje. A Polícia Civil do Rio de Janeiro vai apurar as circunstâncias da morte do homem de 68 anos que foi levado a um banco para concluir o processo de empréstimo já aprovado numa agência bancária em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Érica de Souza Vieira Nunes é acusada de usar o cadáver de Paulo Roberto Braga, que seria o do tio dela, para sacar o dinheiro. A previsão é de continuidade de chuvas na capital baiana nesta quinta-feira de 18. Codesal alerta para risco de deslizamento de terra. De acordo com a Defesa Civil de Salvador, Codesal, a previsão para o tempo para a capital baiana nesta quinta-feira de 18 é de céu parcialmente nublado com chances de até 60% de chuvas fracas a qualquer hora do dia. Um levantamento feito pela BBC britânica aponta que pelo menos 50 mil soldados russos morreram na invasão da Ucrânia até agora. A BBC faz a contagem em parceria com o grupo de mídia independente Mídia Zona e voluntários. Os nomes dos mortos são pesquisados em documentos oficiais, no noticiário, em redes sociais e até em sepulturas. O total de baixas russas é provavelmente mais alto, já que o número de 50 mil inclui apenas os nomes confirmados. Comunicando Carlito Júnior Muito bem, e o Rural em cima da notícia. Hoje um programa diferenciado, porque estamos tendo uma construção aqui próximo, então tivemos que fazer, e talvez pelos próximos dias, o programa então gravado, ok? Vamos lá então, vamos conferir os outros destaques para o programa de hoje. Ok, vamos lá, olha só, definidos os 16 confrontos de ida e volta da terceira fase da Copa do Brasil. Você vai conferir também no programa de hoje, vitória em cara ao Botafogo pela terceira fase da Copa do Brasil. Vamos conferir também, a ANEL autoriza em reajuste médio de 1,53% para a tarifa de energia elétrica. E ainda, subsecretaria de saúde de Vitória da Conquista, ou melhor, subsecretária, né? Subsecretária de saúde de Vitória da Conquista, Jamile Gusmão, infelizmente morre por complicações de dengue. E seu Levaldo Figueiredo vai trazer a seguinte informação, dupla, acusada de integrar grupo criminoso, é presa com armas e drogas na Bahia. Vamos falar também de esporte, essas e outras você confere agora no Rural em Cima da Notícia, que está no ar. Web Rádio CJ.net Em conexão com ela Web Rádio Rural E também ela E mais recentemente ela Web Rádio Imagem Juntas, de segunda a sexta, das sete às nove da manhã, sete às oito, Rural em Cima da Notícia, oito às nove, musical de Tudo, Um Pouco. Carlito Júnior E também ele Adervaldo Figueiredo Estamos juntos, né? Porém separados, cada quem na sua residência, eu aqui no Bela Vista, o senhor Devaldo lá no Primavera, ele já mandou as informações, você confere aqui já já. Estamos ao vivo também no Facebook Carlito Locutor, no YouTube, canal Carlito B. Santos e também na Rede Global TV, várias opções aí para você nos ouvir e ver todas via internet. Vamos então para a primeira informação. Olha só, definidos os 16 confrontos de ida e volta da terceira fase da Copa do Brasil. Informação da Agência Brasil, do Bahia Notícias e alguns blogs e jornais também. Bem, esta etapa com 32 times ocorrerá no período de 1º a 22 de maio. Então foram definidos nesta quarta-feira de 17, os 16 confrontos e mandos de campo da terceira fase ida e volta da Copa do Brasil. O sorteio ocorreu na sede da CBF no Rio de Janeiro. Os jogos ocorrerão de 1º a 22 de maio. Além dos 20 times classificados na fase anterior, outros 12 integram na terceira etapa do torneio. É o caso do Atlético Mineiro, Palmeiras, Bragantino, Grêmio, Fluminense, Botafogo, Flamengo, São Paulo, Atlético Paranaense, Ceará, Goiás e Vitória. Atual campeão da Copa do Brasil, São Paulo estreia fora de casa contra o Águia de Marabá do Pará. Entre os duelos regionais estão Internacional, Juventude, Palmeiras, Botafogo de São Paulo. Internacional e Juventude, Palmeiras e Botafogo de São Paulo. Ceará e CRB e Cuiabá e Goiás. No Rio de Janeiro, Flamengo e Botafogo farão o jogo de volta em casa. O Rubro Negro contra o Amazonas e o Alvinegro contra o Vitória, recém-campeão baiano. Só avançarão as oitavas e final do torneio os times com maior soma no placar agregado. Resultados das partidas de ida e volta. Em caso de empate, a classificação sairá após cobrança de pênaltis. Os clubes que passarem de fase receberão o prêmio de 3,5 milhões de reais concedido pela CBF. Então está aí definidos os 16 confrontos de ida e volta da terceira fase da Copa do Brasil. Muito bem, próxima informação, a polícia investiga aí o caso da mulher que levou o cadáver do tio ao banco. Verdadeiro absurdo aí, destaque aí na TV, ontem à noite, hoje durante a tarde e à noite. Vários blogs e jornais, verdadeiro absurdo o que aconteceu aí. A reportagem aqui é da Tatiana Alves, repórter da Rádio Nacional Rio, informação da Agência Brasil. que você confere também aqui no nosso programa. Agora, vamos então à informação. A polícia civil do Rio de Janeiro vai apurar as circunstâncias da morte do homem de 68 anos que foi levado a um banco para concluir o processo de empréstimo já aprovado numa agência bancária em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Érica de Souza Vieira Nunes é acusada de usar o cadáver de Paulo Roberto Braga, que seria o do tio dela, para sacar o dinheiro. O episódio aconteceu em Bangu, na Zona Oeste de Carioca, nesta terça-feira. Imagens divulgadas pelas redes sociais mostram que Érica, de 42 anos, tentou fazer o morto assinar o documento de liberação do empréstimo, segurando a mão dele, que estava em cadeira de rodas. No vídeo, ela aparece, inclusive, tentando manter em pé a cabeça do idoso, que tombou seguidas vezes para trás, além de segurar a mão dele para simular a assinatura e ainda falar ao ouvido dele como se estivesse conversando. Nas imagens, o idoso está pálido e sem qualquer reação ou reflexo, sentado em uma cadeira de rodas, enquanto Érica pede repetidas vezes que ele assine o empréstimo de R$ 17 mil. A mulher informou a polícia ser cuidadora e sobrinha dele. Segundo apurado pelos policiais, os funcionários do banco percebem que o idoso não reage e decidem chamar o Serviço de Atendimento Médico de Urgência. Ao chegar, o médico constatou que o corpo apresentava sinais de que a morte já havia ocorrido há algumas horas. Érica de Souza Vieira Nunes foi levada para a delegacia e presa em flagrante por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver. A defesa da mulher que o levou afirma que ele chegou vivo à agência bancária. O corpo do idoso será examinado no Instituto Médico Legal para apurar as circunstâncias da morte. Agentes realizam diligências para esclarecer os fatos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. De volta, esse é o Rural em Cima da Notícia. Hoje é nessa edição especial devido a uma construção aqui próximo ao nosso estúdio. Muito bem, então o programa gravado. Ok, vamos ao intervalo e na volta, na volta, você vai conferir aqui no Rural em Cima da Notícia. Olha, a vitória encara aí o Botafogo pela terceira fase da Copa do Brasil. Vamos trazer mais detalhes aí da Copa do Brasil com relação à vitória. E previsão é de continuidade de chuvas na capital baiana nesta quinta-feira, dia 18, né? Codesal alerta aí para risco de deslizamentos de terra. Os detalhes já, já, após o intervalo que vem aí. Érica Explosão Tudo em celulares, vem comprovar Érica Explosão é o seu lugar Vem pra cá A loja Érica atende o seu pedido Érica Explosão A loja mais completa da cidade Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão De tudo em um só lugar Praça do Mercado Lojas 10 e 123 No Centro de Poções Siga-nos no Instagram Arroba a loja Érica e confira nossas novidades WhatsApp 9 81080519 Ou 98130-3463 Érica Explosão Musical de tudo um pouco A novidade da sua web rádio CJ.net Não perca e participe Pelo WhatsApp 77 981357220 É de segunda a sexta 10 8 às 9 da manhã Após o Rural em cima da notícia Fiquem ligados PEL Supermercado Confira as promoções por tempo limitado Arroz parbolizado Tia Maria O quilo 5,39 Feijão Carioca Graçel O quilo 6,99 Creme Cracker Vitarela Tostadinha Trezentos e cinquenta gramas Três e noventa e nove Rosquinha Micos Trezentos gramas Três e oitenta e nove Wafer Balduco Setenta gramas Um e cinquenta e nove Maionese Quero Duzentos gramas Dois e sessenta e nove Sardinha Manjuba Oitenta e oito Cento e vinte e cinco gramas Quatro e setenta e nove Massa para lasanha Dona Benta Dozentos gramas Três e noventa e nove Macarrão espaguete Petian Quatrocentos gramas Dois e nove Margarina deline Dozentos e cinquenta gramas Dois e noventa e nove Farinha de trigo Fina Sem fermento Quilo Quatro e oitenta e nove Flocão Dona Clara Prêmio Quinhentos gramas Um e noventa e nove Mistura de creme de leite Mococa Dozentos gramas Dois e trinta e nove Mistura condensada Mococa Trezentos e noventa e cinco Gramas Três e oitenta e nove Leite em pó Piracanjuba Oitocentos gramas Sachê Vinte e nove Noventa e nove Café pilão Almofada Duzentos e cinquenta Gramas Sete e setenta e nove Água sanitária Teiu O litro Um e oitenta e nove Creme dental Sorriso Setenta gramas Dois e dezenove Creme de pentear Seda Trezentos ml Seis e noventa e nove Sabonete flor De pé Oitenta e cinco Gramas Um e trinta e nove Lava roupas Ariel Setecentos ml Onze e noventa e nove Sabon em pó Brilhante Limpeza total Quatrocentos gramas Seis e dezenove Lava louças Teiu Quinhentos ml Um e sessenta e nove Papel higiênico Olé Com doze rolos Onze e noventa e nove Linguiça mista Avivar O quilo Treze e noventa e nove Coxinha da asa Seara PCT O quilo Dezesseis e noventa e nove Salsicha Seara O quilo Sete e noventa e nove Supermercados Olha Tem uma sessão também de utilidades para o lar Papel Supermercado Vendo uma casa no loteamento Neodesebil Estrada de Cachoeirinha Oito e trinta por onze Com três quartos Um com suíte Sala, cozinha e banheiro social Com laje pronta para construir em cima Terreno de vinte e dois por quarenta e dois Já está em fase de acabamento Já tem piso e reboco completo Informações O WhatsApp Sete e sete nove Oito oito vinte e dois Noventa e seis trinta E sete sete nove Oito um trinta e cinco Setenta e dois Vinte Brechó em Daia Situado na rua Do Geração noventa Roupas femininas Masculina infantil Calçados Com preços Que cabem no seu bolso Peças a partir de três reais Eu falei peças a partir de três reais Venha nos conhecer Neide agradece Telefone Onze Nove Meia sete Meia dois Vinte e cinco Oitenta e oito Funcionamos de segunda a sexta Das oito da manhã E cinco da tarde E aos sábados Das oito da manhã Às duas da tarde Faça uma visita Brechó em Daia Tudo que é todo sim Tudo bem Nenhuma Peça a sua música Pelo WhatsApp Sete Sete Nove Oito Um Três Cinco Sete Dois Vinte E ouça No musical De tudo um pouco Após O Rural Em Cima Da Notícia Das oito Às nove Da manhã De segunda À sexta Aqui Na Web Rádio CJ Ponto Net Rádio CJ Ponto Net Web Rádio Rural Amiga do homem do campo Popular FM Web Rádio Imagem Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior De volta Esse é o Rural Em Cima Da Notícia Aqui Nas web Rádios A partir da web Rádio CJ Ponto Net Em parceria Com as web Rádios Que você acabou De ouvir Estamos também No Facebook Carlito Noctur No Youtube Canal Carlito B. Santos Também Na Rede Global TV Ok Sequência Aqui do nosso Programa Hoje Repetindo O programa Gravado Devido A uma Construção Que está Acontecendo Aqui próximo Estúdio Muito Barulho Então Provavelmente A gente vai Fazer os Próximos Programas A partir Desse Também Gravado Dependendo Do barulho Ok Vamos lá Então Olha a informação Agora é a seguinte Vitória Encara o Botafogo Pela terceira fase Da Copa Do Brasil Essa é a informação Do Hugo Araújo Do Bahia Notícias Classificado Diretamente Para a terceira fase Da Copa Do Brasil Por conta do título Da Série B Do ano passado O Vitória Enfrenta o Botafogo Na sua estreia No torneio nacional Desta temporada O Leão Conheceu Seu adversário Nesta quarta-feira Dia 17 Após sorteio Realizado na sede Da Confederação Brasileira de Futebol A CBF A partida A partida de ida Acontecerá no Rio de Janeiro E a volta Será em Salvador As datas básicas Definidas Pela CBF Para a realização Dos jogos De ida e volta São os dias 1º e 22 de maio Pela participação Na terceira fase Da Copa do Brasil Vitória Receberá 2,205 milhões Caso avance Para as oitavas De final O rubro negro Irá embolsar Mais 3,465 milhões De reais Vale a pena Lembrar Que um novo Sorteio Será realizado Para definir Os confrontos Das oitavas De final No sorteio Desta quarta-feira As 20 equipes Que se classificaram Para a segunda fase Da Copa do Brasil Se juntaram Aos oito clubes Que conquistaram Vaga na competição Via Libertadores No ano passado Atlético Mineiro São Paulo Botafogo Palmeiras Flamengo Grêmio Fluminense Red Bull Bragantino Além deles O Vitória Campeão da Série B Entraram O campeão Da Copa Verde 2023 Goiás Campeão da Copa do Nordeste 2023 Ceará E o nono colocado Do Brasileirão Série A 2023 Atlético Paranaense Com base No ranking Nacional De clubes Os times Foram divididos Em dois Potes Pote 1 Flamengo Palmeiras São Paulo Atlético Paranaense Atlético Mineiro Corinthians Fluminense Grêmio Fortaleza Internacional Bahia Botafogo Red Bull Bragantino Atlético Goianiense Ceará E Cuiabá Pote 2 Goiás Vasco Juventude Esportes RB Vitória Cristiúma Sampaio Correia Operário Do Paraná Botafogo De São Paulo Brusque Ipiranga América Do Rio Grande Do Norte Amazonas Águia De Marabá E Souza Da Paraíba Ok Está aí mais informações Da Copa Do Brasil Isso Falamos aí Do Vitória Já já a gente fala mais De esporte Jogos Que aconteceram Nesta quarta-feira Daqui a pouquinho Os resultados Você confere aqui No Rural Em Cima Da Notícia A informação agora é a seguinte Olha Previsão É de continuidade De chuvas Na capital baiana Nesta quinta-feira De 18 Codesal Alerta aí Para risco De deslizamentos De terra Tenho essa informação Em áudio E você confere agora Vamos então A informação Previsão É de continuidade De chuvas Na capital baiana Nesta quinta-feira De 18 Codesal Alerta Para risco De deslizamento De terra De acordo Com a Defesa Civil De Salvador Codesal A previsão Para o tempo Para a capital baiana Nesta quinta-feira De 18 De céu Parcialmente nublado Com chances De até 60% De chuvas fracas A qualquer hora do dia Os maiores acumulados De chuva Em 24 horas Dados atualizados Às 16h50 Desta quarta-feira De 17 Em Salvador Foram registrados Nas localidades Da cidade baixa Montserrat 54,8 milímetros Liberdade Vila Sabiá 53,6 milímetros Brotas 51,4 milímetros Calçada 51 milímetros E parque Da cidade 50 milímetros As informações São do centro De monitoramento De alerta E alarme Da defesa civil Sirenes A Codesal Acionou Na manhã Desta quarta-feira De 17 A sirene Na comunidade De Olaria Em 7 de abril Por terem sido Registradas Chuvas fortes Acima De 150 milímetros Em 72 horas Naquela localidade Por causa do alerta Equipes do órgão Mobilizaram Os moradores A deixarem Suas casas Em função Do risco Encaminhando-os Para uma unidade De acolhimento Localizada Em escola Do município Nas proximidades Onde ficam Abrigadas Até a cessação Do risco As sirenes Do sistema De alerta E alarme Foram acionadas Na terça-feira Dia 15 Nas comunidades De creche Castelo Branco Bosque Real 7 de abril E Moscou Castelo Branco Anteriormente Entre os dias 7 e 8 A defesa civil Seguindo o protocolo Do plano de prevenção De defesa civil O PPDC Acionou as 14 sirenes Do sistema De alerta E alarme Instaladas Em 14 áreas De risco Prioritárias Mamed Bonjoar Irmã Dulce Mangabeira 1 Mangabeira 2 Calabetão Vila Picasso Cresce Moscou Voluntários da Pátria Vila Sabiá Baixa do Cacau Bosque Real E Olaria A defesa civil Em função das chuvas Que atingiram Salvador Mudou para o nível De alerta Devido ao risco De deslizamentos De terra E previsão De continuidade De significativos Volumes Fluviométricos Em caso de emergência A população Deve ligar Imediatamente Para o telefone Gratuito 199 Ocorrências As ocorrências Podem ser encaminhadas Em tempo real No link Http Envie um SMS Para 40199 Informe o número de seu CPF E receba os boletins de alerta da defesa civil O serviço é gratuito De volta no Rural Em cima da notícia Muito bem Ainda temos um tempinho aí Produção Temos um tempinho Então vamos começar a falar de esporte Melhor falar mais de esporte Já falamos aí duas vezes Vamos lá Vamos conferir os jogos Que Os jogos desta quarta-feira Segunda rodada aí Começou com Bahia na quinta Ou melhor Na terça Bahia venceu o Fluminense por 2x1 E nesta quarta Nesta quarta-feira Dia 17 Tivemos aí O Grêmio Vencendo o Atlético Paranaense Por 2x0 Tivemos o Bragantino Vencendo aí o Vasco Olha aí 2x1 Tivemos Atlético Mineiro Empatando com o Criciúma Em 1x1 O Palmeiras Acabou perdendo Na Arena Barueri Olha aí Palmeiras 0 Internacional 1 Tivemos Fortaleza E Cruzeiro Empatando em 1x1 Esse jogo foi no Castelão Nesta quarta-feira Tivemos aí O Juventude Vencendo o Corinthians 2x0 Flamengo E São Paulo Deu Flamengo No Maracanã Esse jogo As 21h30 E o Flamengo Venceu 2x1 Então foram os jogos Desta quarta-feira Ainda faltam 2 jogos Para fechar Essa segunda rodada Da Série A Do Campeonato Brasileiro Que são os jogos Botafogo E Atlético Goianiense Que acontecem No Newton Santos Nesta quinta Portanto Hoje Às 21h30 E o jogo Cuiabá e Vitória Que ainda não tem data Mas vai acontecer Na Arena Pantanal Então Vitória Tem uma folga aí Na Série A Do Campeonato Brasileiro Depois desses jogos Nós temos aí O Flamengo Liderando com 6 pontos Internacional Segundo também Com 6 Os únicos times Que estão 100% Depois de duas rodadas Juventude É o terceiro Com 4 E o Bragantino É quarto Com 4 Também Depois temos Cruzeiro Com 4 É quinto Fortaleza é sexto Também com 4 E daí pra baixo Vários times Com 3 pontos Inclusive o Bahia Tem 3 pontos E Alguns times Que não marcaram pontos Que é o caso Botafogo Atlético Goianiense Vitória São Paulo E Cuiabá São jogos aí Que não marcaram pontos E alguns jogos Alguns times Só fizeram um jogo Que é o caso De Botafogo Atlético Goianiense Cuiabá E Vitória Ok Que temos agora Vamos lá É hora do intervalo Ok Vamos lá Então Hora do intervalo Na volta Você vai conferir aqui Anel Autoriza aí Reajuste médio De 1,53% Para tarifas De energia elétrica Informação aqui Da redação Do Bahia Ponto BA Aumento Já para vigorar Na próxima Segunda-feira Dia 22 Lá vem aumento 1,53% 1,53% De aumento Na tarifa De energia elétrica E a garganta Quer falhar Você vai conferir também Internacional Pelo menos 50 mil Soldados russos Morreram Na Ucrânia Os detalhes Daqui a pouquinho Após o intervalo Que vem aí Musical de tudo um pouco A novidade da sua web rádio CJ.net Não perca E participe Pelo WhatsApp 77981357220 É de segunda a sexta 10,8 às 9 da manhã Após o Rural Em Cima da Notícia Fiquem ligados Notícia Informação Na CJ.net Com Carlito Júnior Mercadinho e açougue Bela Vista Aqui no bairro Bela Vista Onde você encontra Gêneros alimentícios Bebidas Perfumaria E muito mais Sem precisar Se deslocar Até ao centro da cidade Faça uma visita Mercadinho e açougue Bela Vista Pertinho de você Sabe aquele adversário Que parecia impossível De derrotar Com a conta de luz Muita gente Tinha essa sensação Todo mês Mas não precisa ser assim não Dá pra virar esse jogo E é muito mais fácil Do que você imagina A instalação é fácil E sob medida Para cada necessidade Você vira dono Da sua própria energia E pode consumir a vontade Seu imóvel Valoriza em até 20% E você conta Com a segurança E qualidade De uma empresa Presente no Brasil inteiro Reduz em até 95% A sua conta de luz É uma fonte limpa E sustentável De energia Que abastece A sua casa Você pode financiar O seu projeto A partir daí Você só tem a ganhar O domínio é seu Bem amigo Isso sim É que é a vantagem Mais de 10 mil Instalações Bem sucedidas Com uma equipe De engenheiros especializados Aí Virou passeio Viva com tranquilidade Energia solar É Solar Pride Solicite o orçamento gratuito 749-9194-9400 O 719-8755-7853 TrioCJ.net Web Rádio Blog e Carro de Som Três novas opções Em poções Pra você divulgar O seu comércio Sua empresa E seus eventos Mais detalhes E outras informações Ligue 981357220 981357220 TrioCJ.net A sua melhor opção Em poções O Atacadão do Aço Está completando Quatro anos Em Euclides da Cunha No mês de aniversário Do Atacadão do Aço Em Euclides da Cunha Vamos estar com descontos especiais E muitas surpresas O aniversário é nosso Mas quem ganha é você Treliça Super Seis metros Apenas Vinte e três e noventa e nove Vergalhão Cinco dezesseis Oito milímetros Vinte e oito e noventa e nove E muitas outras Ofertas Aguardam por você Nosso cliente Que faz parte Da nossa história Em Euclides da Cunha E região Atacadão do Aço A maior rede de aço Da região Localizada na Avenida Renato Campos Número mil quatrocentos e quinze Centro Ao lado do Lucas Alto Zenter Fone Zap setenta e cinco Nove Noventa e um Noventa e seis Noventa e sete Noventa e cinco Peça a sua música Pelo WhatsApp Sete sete nove oito um Três cinco Sete dois vinte E ouça No musical De tudo um pouco Após O Rural Em Cima da Notícia Das oito Às nove da manhã De segunda À sexta Aqui Na Web Rádio CJ.net Rádio CJ.net Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior Ok, estamos de volta Esse é o Rural Em Cima da Notícia Que você sabe Vai ao ar De segunda À sexta Das sete Às oito Da manhã Estamos por aqui Das sete Às nove Da manhã Sete Às oito Rural Em Cima da Notícia Oito Às nove Musical De tudo um pouco Um pouco No oferecimento Do trio CJ.net Web Rádio Blog Carro de Som E gravações Vamos então Às informações Deixa eu ver aqui Olha só Anel Autoriza aí Reajuste médio De um vírgula Cinquenta e três Por cento Para a tarifa De energia elétrica Aumento já passa A vigorar Na próxima Segunda-feira Dia vinte e dois Lá vem aumento Essa informação Da redação aí Do Bahia Ponto BA Baianos Vão sentir no bom Suas novas tarifas De energia Agência Nacional De energia elétrica Anel Autorizou Um reajuste médio De um vírgula Cinquenta e três Por cento Para os valores Combrados pela Companhia de Eletricidade Do Estado Da Bahia Coelba O aumento O aumento Entra em vigor Na próxima Segunda-feira Dia vinte e dois O reajuste médio Para os consumidores Cativos Né O reajuste médio Para os cativos Atendidos em baixa Tensão Residenciais Em sua maioria Será de um vírgula Sessenta e dois por cento E para os atendidos Em baixa tensão Indústrias e comércio De grande porte Será de um vírgula Vinte e oito por cento A Coelba Atende A seis vírgula Seis milhões De unidades Consumidoras Em todo o estado Segundo a Anel O processo É parte Da revisão Tarifária Periódica Da Coelba Prevista No contrato De concessão Da empresa E os fatores Que mais impactaram No cálculo Da revisão Foram os custos Com compra E transporte De energia Então tá aí A informação Lá vem Aumento A neautoriza E reajuste Médio De um vírgula Cinquenta e três por cento Para a tarifa De energia Elétrica Próxima informação Internacional Pelo menos Cinquenta mil Soldados russos Morreram Na Ucrânia E outras informações Você confere Nessa matéria Do Pedro Moreira TV Brasil Brasília Informação Da agência Brasil Que você confere Também aqui No nosso programa Agora Vamos então A informação Um levantamento Feito pela BBC Britânica Aponta que Pelo menos Cinquenta mil Soldados russos Morreram Na invasão Da Ucrânia Até agora A BBC Faz a contagem Em parceria Com o grupo De mídia independente Mídia Zona E voluntários Os nomes Dos mortos São pesquisados Em documentos Oficiais No noticiário Em redes sociais E até Em sepulturas O total De baixas russas É provavelmente Mais alto Já que o número De cinquenta mil Inclui apenas Os nomes Confirmados Mesmo assim É oito vezes Maior Do que o único Balanço Divulgado por Moscou Em setembro De 2022 Do lado Ucraniano Em fevereiro O presidente Volodymyr Zelensky Disse que seriam Trinta e um mil Soldados mortos Número também Considerado Subestimado Nesta quarta-feira Dezessete civis Morreram E mais de Sessenta Ficaram feridos Em um bombardeio Russo No norte Da Ucrânia Faltam Exatos Cem dias Para a Olimpíada De Paris Alguns locais Icônicos Da cidade Vão servir De cenário Para as competições Mais uma pesquisa Na semana passada Mostrou que Só pouco mais De um terço Dos franceses Se dizem animados Para o evento Hoje Uma grande Operação policial Desocupou Uma antiga fábrica Ao sul de Paris Que vinha sendo usada Como moradia Por 450 imigrantes Entidades de defesa De refugiados Afirmam que 80% deles Tem situação regular E acusam As autoridades De intensificarem Expulsões Com a proximidade Dos jogos Sem oferecer Alternativa De moradia O presidente Do Equador Daniel Noboa Declarou o estado De emergência energética E anunciou A troca Da ministra Da área E a abertura De uma investigação Desde segunda-feira Os equatorianos Enfrentam Um racionamento Com cortes No fornecimento De até Três horas Por dia A situação Se agravou Depois que A Colômbia Anunciou A suspensão Temporária De exportação De eletricidade Para o vizinho O El Ninho Tem sido apontado Como responsável Pela estiagem prolongada Nos dois países Que fez baixar Os níveis Dos reservatórios Das hidrelétricas Com informações Da agência Reuters Da TV Brasil Para a Rádio Nacional Pedro Moreira Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior De volta No Rural Em cima Da notícia Desta Quinta-feira Dezoito de abril De dois mil E vinte e quatro Muito bem Temos um tempo Aí Produção Ok Vamos agradecer Aqui o pessoal Que visualiza A gente nos stories Pessoal que visualizou De ontem para hoje Deixa eu ver aqui Agradecer Aliás De ontem Para ontem Foram cinquenta pessoas E de ontem Para hoje Foram apenas Trinta e três Diminuiu bastante Mas eu agradeço Aqui a Deleuza Santos Também o José do Temista O Irineu Santos O Marco Silva A Edjalma Souza Edjalma Souza É homem O Edjalma Souza Também o Braz Santana Joselita Ribeiro O Lenilson Barros Também o Vinícius dos Santos É Quem mais está por aqui O José Tomás Helena Nunes Eloísa Oliveira Anésia Freire Minha amiga Anésia Do Castiliano Aqui em Poções Está sempre Ligado aí O Loricélio Micena Marinaldo Gama Adeide Rodrigues Quem mais Celino Alves O Daís José Aqui de Poções Também Bairro Bela Vista Eliette Tolentino O Marconi Silva Jailson Oliveira Aurene Dias Que é do município de Poções Também ali da Serra da Uricana Aurene Dias e Família Muito obrigado Ney Farias Douglas Matoso O Vanderlei Oliveira Quem mais Rubem Dantas O Frank Carvalho O Eliette Pinto Wellington Sá Que é aqui de Poções Também Celdevaldo Figueiredo Marcos Vinícius Antônio Leandro E Júlia Souza Em nome deles Agradecer a todos Que acompanham a gente Que visualiza nos stories Que curte Que compartilha Que acompanha também No Youtube Canal Carlitos Bessantes E que ouve nas web rádios E também na rede global Muito obrigado a todos Uma ótima quinta-feira Uma quinta-feira abençoada A todos vocês Ainda temos um tempinho Deixa eu conferir aqui É só 30 segundos Então vamos fazer o seguinte Vamos para o intervalo E na volta eu trago Mais informações Do Esporte Série B Daqui a pouquinho Você vai conferir também Aqui no Rural Em cima da notícia O intervalo E no último bloco Você vai conferir aqui No Rural Em cima da notícia Subsecretaria Ou melhor Subsecretária Subsecretária de Saúde De Vitória da Conquista Jamile Gusmão Infelizmente morre Por complicações de dengue Os detalhes Você confere já já E dupla A acusada de integrar Grupo criminoso É presa com armas E drogas Na Bahia Inclusive essa é a matéria Do Sr. Devaldo Figueiredo Daqui a pouquinho No Rural Em cima da notícia Érica Explosão Tudo em celulares Vem comprovar Érica Explosão É o seu lugar Vem pra cá A loja Érica Atende o seu pedido Érica Explosão A loja mais completa Da cidade Temos tudo em celulares Capinhas Películas Ring light Produtos eletrônicos Acessórios para celulares Informática Bolsas Malas Maquiagens E acessórios Femininos e masculinos A Érica Explosão Tem a maior variedade E o melhor atendimento Da cidade Érica Explosão De tudo em um só lugar Praça do Mercado Lojas 10 e 123 No Centro de Poções Siga-nos no Instagram Arroba a loja Érica E confira nossas novidades WhatsApp 9 81080519 Ou 98130 3463 Érica Explosão Salão Realce Salão Realce Salão Realce É tradição Atendendo bem Desde 1987 Cortes de cabelo masculino E barba De todos os modelos Salão Realce Em família De Pedro Doce E seu filho Wesley Rua Corinto Sarno 150 Em frente ao Colégio Afonso Manta Antigo Luiz Viana Bairro Tigre Visite-nos Atendendo de segunda A sábado Das oito Às doze E das duas Da tarde Às dezoito Horas Salão Realce TrioCJ.net Web Rádio Blog e Carro de Som Agora também Com gravações Rádio Carro de Som E Web Rádios De Poções Para todo o Brasil Ligue 77981357220 É o WhatsApp Também Notícia Informação Na CJ.net Com Carlito Júnior Supermercado Confira as promoções Por tempo limitado Arroz Parbolizado Tia Maria O quilo 5,39 Feijão Carioca Graciel O quilo 6,99 Creme Cracker Vitarela Tostadinha 350 gramas 3,99 Rosquinha Micos 300 gramas 3,89 Wafer Balduco 70 gramas 1,59 Maionese Quero 200 gramas 2,69 Sardinha Manjuba 88 125 gramas 4,79 Massa Para lasanha Dona Benta 200 gramas 3,99 Macarrão Espaguete Petian 400 gramas 2,09 Margarina Deline 250 gramas 2,99 Farinha De trigo Fina Sem fermento Quilo 4,89 Flocão Dona Clara Prêmio 500 gramas 1,99 Mistura De creme De leite Mococa 200 gramas 2,39 Mistura Condensada Mococa 395 gramas 3,89 Leite em pó Piracanjuba 800 gramas Sachê 29,99 Café Pilão Almofada 250 gramas 7,79 Água Sanitária Teiu O litro 1,89 Creme Dental Sorriso 70 gramas 2,19 Creme De pentear Seda 300 ml 6,99 Sabonete Flor De pê 85 gramas 1,39 Lava Roupas Ariel 700 ml 11,99 Sabão em pó Brilhante Limpeza Total 400 gramas 6,19 Lava Louças Teiu 500 ml 1,69 Papel Higiênico Olé Com 12 Rolos 11,99 Linguiça Mista Avivar O quilo 13,99 Coxinha Da Asa Seara PCT O quilo 16,99 Salsicha Seara O quilo 7,99 Peu Supermercados Olha Tem uma sessão Também de utilidades Para o lar Peu Supermercado Comunicando Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior De volta para o último bloco do Rural em cima da notícia desta quinta-feira 18 de abril de 2024 Web Web Rádio CJ Cima da notícia A subsecretária de Saúde de Vitória da Conquista Jamile Gusmão do Carmo Ela inclusive era sobrinha do ex-prefeito do município Ezen Gusmão morto em 2021 no exercício do mandato por complicações da Covid-19 Uma perda irreparável também para a vitória da conquista Jamile veio a óbito após passar mal e ser socorrida para o hospital São Rafael em Salvador De acordo com o blog do Anderson parceiro do Bahia Notícias ela apresentava sintomas da dengue Jamile Gusmão era politicamente engajada e atuou como militante do MDB trabalhando ativamente nas campanhas do tio Ela tinha 43 anos e deixa 4 filhos Durante essa matéria ainda não havia informações sobre o velório e o sepultamento Infelizmente essa morte em Vitória da Conquista Subsecretária de Saúde de Vitória da Conquista Jamile Gusmão Ok É hora de acionar o senhor Devaldo Figueiredo Produção está na hora Vamos lá Olha o senhor Devaldo vai trazer a seguinte informação dupla acusada de integrar grupo criminoso é presa com armas e drogas na Bahia aqui na Bahia né Seu Devaldo vai trazer os detalhes dessa informação agora no Rural em cima da notícia Seu Devaldo Figueiredo bom dia Bom dia Bom dia Carlito Júnior Bom dia Rádio Rural Bom dia Poções Bom dia Rádio CJ Bom dia Bahia Dois homens foram presos em Feira de Santana acusados de integrar um grupo criminoso A dupla ainda é investigada por homicídios Segundo a Polícia Civil O flagrante ocorreu após a circulação de um vídeo em que o suspeito exibia armas de fogo né sempre acontece esses sacripantas fazer isso né com dois os dois foram apreendidos itens com pistola calibre 9mm com carregador alongado munições e ainda porções de crack ainda segundo a Polícia Civil a dupla autuada por tráfico de droga e porte legal de arma de fogo foi encaminhado para o complexo policial de Sobradim aonde permanece a disposição da Justiça o material foi apreendido e encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica o DPT para a perícia bem feito para esses sacripantas fedoretos enferrujados encardidos nojentos e agora é claro esses mequetrefe vai ter que se explicar e muito bem para a Justiça e o delegado de plantão que é claro vai dar uma ensabuada uma boa enxaguada depois encaminhar para o Chilindró aonde ele vai ver os dois os dois vai ver o sol nascer quadradinho e tomara que passe lá longas mas longas primaveras atrás das grandes andou errado pague pelos seus erros bem feito valeu Carlito Júnior Mourinho bom trabalho valeu valeu obrigado pelas informações ele volta então amanhã com mais informações aqui no Rural em cima da notícia sempre no oferecimento do trio cj.net web rádio blog carro de som e gravações eu prometi falar de esporte né professor então vamos aqui para a série B série B do campeonato brasileiro ainda vai começar né mas já nesta sexta-feira começa né nesta sexta-feira de 19 iniciando aí a série B do campeonato brasileiro primeira rodada com lá no Santa Cruz com o Botafogo de São Paulo e América o jogo às 19 horas neste dia 19 portanto amanhã teremos também Novo Horizontino e CRB também às 19 horas ainda Operário do Paraná e Havaí às 21 horas são jogos que abrem aí a primeira rodada depois vamos para o sábado dia 20 na Arena Condá Chapecoense e Ituano no sábado às 15h30 teremos também no sábado Santos e Paissandu às 16h30 o Santos estreando aí pela primeira vez na série B né caiu pela primeira vez o Santos coisas do futebol teremos ainda Amazonas e Esporte também no sábado às 17h no Castelão Ceará e Goiás no sábado às 18h teremos também Ponte Preta no Moisés Lucarelli enfrentando aí o Curitiba esse jogo no domingo né domingo dia 18 e depois no dia 22 né dia 22 de abril na segunda-feira às 21h Vila Nova Vila Nova e Guarani se enfrentam e fechando dia 23 já na terça-feira 23 de abril às 21h Brusque e Mirassol é a primeira rodada aí da série B do campeonato brasileiro vamos acompanhar também ok é os alôs eu já mandei faltou ok produção mais nada mas ainda temos aí alguns minutinhos então vamos fazer o seguinte vamos trazer mais uma informação informação aí edição extra olha a informação é o seguinte vai a sanção isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos a informação foi destaque aí nos blogs e jornais você confere aqui também a informação aqui é do Edu Mota de Brasília é do Bahia Notícias e foi destaque também no Bahia Notícias vamos lá olha com votação simbólica foi aprovado no plenário do Senado na sessão desta quarta-feira dia 17 o projeto de lei sobre a isenção do imposto de renda o IR para quem ganha até dois salários mínimos dois mil oitocentos e vinte e quatro reais o projeto agora segue para a sanção presidencial durante a discussão do projeto foram apresentadas emendas para aumentar a isenção a quem ganha até três salários mínimos o equivalente a quatro mil duzentos e trinta e seis reais o relator do projeto senador Randolfo Rodrigues da rede do Amapá rejeitou as emendas e por acordo foi mantido o texto com a isenção em dois salários mínimos na semana passada durante a discussão do projeto na comissão de assuntos econômicos CAI o governo quase foi derrotado e o projeto passou por treze votos a doze olha aí diferença de apenas um voto para evitar qualquer risco de derrota no plenário o líder do governo no Senado Jacques Wagner PT da Bahia fechou um acordo com os líderes partidários inclusive da oposição e evitou aí um aumento na faixa de isenção que poderia gerar um impacto fiscal bilionário para as contas públicas ao defender o acordo e a aprovação do projeto do jeito que passou na CAI Jacques Wagner concordou que o valor da isenção não era o desejável pela sociedade mas seria possível neste momento é evidente que não é o valor desejável o compromisso do presidente é até o final de seu governo que se dará em 31 de dezembro de 2026 esse valor chegar até 5 mil reais mas em função de toda a necessidade de manter a responsabilidade fiscal fizemos aí apenas fizemos apenas na primeira faixa para beneficiar exatamente as pessoas mais necessitadas disse o senador baiano apresentada pelo líder do governo na Câmara deputado José Guimarães PT do Ceará a proposta replica o teor de uma medida provisória editada por Lula no mês de fevereiro e que ainda está em vigor com a eventual sanção do texto aprovado no Senado a MP será revogada dando lugar a nova lei apesar de ter declarado voto a favor do projeto o senador Sérgio Moro União do Paraná cobrou uma promessa feita pelo presidente de aumentar a faixa de isenção do imposto para Moro o cumprimento dessa promessa pelo governo estaria ainda muito distante existe sim esse quadro fiscal mas vamos ser bastante honestos este governo está sendo bastante perdulário não controla seus gastos e quer fazer seu ajuste fiscal em cima de aumento de tributos disse Moro uma crítica aí do Moro né muito bem deixa eu ver se ainda temos um tempinho aí não fechamos né fechamos ok vamos ficar por aqui com esse rural em cima da notícia nesse formato até resolver a construção aqui próximo do estúdio que está fazendo muito barulho ok ficamos por aqui depois do intervalo se não tiver muito barulho teremos aí o musical de tudo um pouco ao vivo nesse formato a gente volta amanhã se Deus quiser abraço a todos até amanhã se Deus quiser tchau gente musical de tudo um pouco a novidade da sua web rádio cj.net não perca e participe pelo whatsapp 77 981357220 é de segunda a sexta das oito às nove da manhã após o rural em cima da notícia fiquem ligados notícia e informação na cj.net com o Carlito Júnior Mercadinho e açougue Bela Vista aqui no bairro Bela Vista onde você encontra gêneros alimentícios bebidas perfumaria e muito mais sem precisar se deslocar até ao centro da cidade faça uma visita Mercadinho e açougue Bela Vista pertinho de você sabe aquele adversário que parecia impossível de derrotar com a conta de luz muita gente tinha essa sensação todo mês mas não precisa ser assim não dá pra virar esse jogo e é muito mais fácil do que você imagina a instalação é fácil e sob medida para cada necessidade você vira dono da sua própria energia e pode consumir a vontade seu imóvel valoriza em até 20% e você conta com a segurança e qualidade de uma empresa presente no Brasil inteiro reduz em até 95% a sua conta de luz é uma fonte limpa e sustentável de energia que abastece a sua casa você pode financiar o seu projeto a partir daí você só tem a ganhar o domínio é seu bem amigo isso sim é que é vantagem mais de 10 mil instalações bem sucedidas com uma equipe de engenheiros especializados aí virou passeio viva com tranquilidade energia solar é Solar Pride solicite orçamento gratuito 749-9194-9400 ou 719-8755-7853 TrioCJ.net Web Rádio Blog e Carro de Som três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio sua empresa e seus eventos mais detalhes e outras informações ligue 981357220 981357220 TrioCJ.net a sua melhor opção em poções o Atacadão do Aço está completando quatro anos em Euclides da Cunha no mês de aniversário do Atacadão do Aço em Euclides da Cunha vamos estar com descontos especiais e muitas surpresas o aniversário é nosso mas quem ganha é você treliça super seis metros apenas 23,99 vergalhão 516 8mm 28,99 e muitas outras ofertas aguardam por você nosso cliente que faz parte da nossa história em Euclides da Cunha e região Atacadão do Aço a maior rede de aço da região localizada na avenida Renato Campos número 1415 centro ao lado do Lucas Auto Center fone zap setenta e cinco nove noventa e um noventa e seis noventa e sete noventa e cinco essa sua música pelo WhatsApp sete sete nove oito um três cinco sete dois vinte e ouça no musical de tudo um pouco após o rural em cima da notícia das oito às nove da manhã de segunda a sexta aqui na web rádio cj.net rádio cj.net